E hoje, galera, eu tô junto com meus amigos pra poder gravar Na verdade, minhas amigas, né? Eu tô junto com a Lara TH do canal dela, galera Se inscreve lá, o nome é Lara TH, né? Eu também tô com a Kira, também tô com a Fernanda E eu também tô com a Bruna Tudo beleza, galera? Se inscreve no canal, deixa o seu like E roda a vinheta! Vamos, e agora, vamos lá! Vamos lá, Lara, vem cá! Galera, deixa aí nos comentários se vocês gostaram do primeiro episódio da minha série Vem, Lara! Vem, Lara! Galera, se inscreve no canal dela também Gente, vão no meu canal, chama Lara TH Vem, Lara! Vem, Lara! Vamo, vamo, vamo! Enquanto ainda tem tempo Vamo lá, Lara! É, eu acho que não vai dar tempo Ó, galera, olha que skin da hora! Galera, hoje eu tô muito feliz que hoje eu comprei prêmio, galera Comprei BC Galera, se inscreve aí Ajuda muito Eu vou dançar aqui com a galera 3, 2, 1, valendo Pronto, vai, vai, vai Tamo indo Galera, eu e a Lara, a gente é muito amigo Foi ela que me ajudou a fazer a intro com o vídeo dela Galera, eu quero mandar um salve assim pra ela Sabe aí, Lara? Ô, galera, não liguem pros barulhos É que minha mãe e meu pai estão assistindo TV Daí aparecem, daí tem uns barulhinhos, tá? Se alguém falar de casa é por causa que eles estão fazendo um negócio de casa É, eles assistem, eu acho que todo dia, né? Esse negócio de um cara falando de casa E um cara... Hum... Nossa, eu achei que a galera já tinha ganhado o jogo E a galera, essa partida tá bem difícil, hein? Eu vou falar... Eu vou perguntar pra Lara se a gente vai no de Pro Lara Vamos No De Pro Lara, vamos no de Pro Vem, Lara Tá Vem, Lara, vem Ah não, ela ainda tá... Tá carregando Ai Morri Não, morri não É, cair, né? Começou burrão, hein? Até que não tá tão difícil É, só fui falar eu Só fui eu falar e pronto Eu já caí, já Nossa, galera Vocês tão... Galera, eu tô muito feliz Que eu... Que eu tô com o prêmio E eu também tô muito feliz Que a gente bateu a meta de 20 inscritos, pessoal Muito obrigado mesmo, galera Ah... Eu ia fazer um especial de 10 inscritos Porque ia ser em 10 em 10 Mas só que... Na hora É Laura Ela me chamou Oi Oi Galera Deixa aí nos comentários Se vocês querem Alguma série em vida real Ou alguma outra série Já parou de gravar? Não Não, né? Você acha que eu vou fazer um vídeo pequeno desse tamanho? Tipo, um segundo de vídeo? Você não tava mais falando nada? Oxi Eu ainda tô falando sim Para Oxi, Maria Oxi, é você, meu Deus Hum Oxi, é você Agora Entendeu? Hum Ô, galera Não liguem para as risadas É que eles tão rindo Que o Moreira tá falando Umas Coisas nada a ver Meu canal chama A galera Toda a galera pergunta Qual que Como chama o seu canal? Meu canal chama Tá na hora dos primos reis Tá na Hora dos primos reis É isso Tá na hora dos primos reis Se inscreve no meu canal Se inscrevam, galera Meu canal Ele Chama Tá na hora dos primos reis Se inscrevam no meu canal Ele chama Tá na hora dos primos reis, galera Esse canal maravilhoso aqui Que vocês tão Assistindo Esse canal aqui Maravilhoso É o meu canal Chama Lara Galera Também vão lá no canal Da Lara Eu tô ajudando Bastante ela No Que ela É por causa que ela Quer pegar um negócio Que É um cabelo Que custa 80 Eu não sei se é 80 Ou se é 70 Daí Daí ela quer muito Daí eu vou dar Robux pra ela Quando eu receber Daí eu vou fazer um grupo Que dá Robux Mas só Que galera O nome do grupo Eu ainda tô pensando Isso eu ainda tô pensando O nome O nome do grupo Eu ainda não sei Tá galera Mas entra no grupo Quando ele chegar Que vai ter uma mensagem Minha Em Gamer Tá Depois eu vou Depois eu dou uma passada Lá galera No Manu TV Gamer Vamos ver se o canal É bom mesmo Se é mentira Tá galera Se inscreve aí Deixa o like Se inscreve no canal Esse vídeo Foi bem rapidinho E falou